JHSF3, as ações do grupo JHSF, bem-vindos meus amigos ao nosso vídeo semanal de análise técnica e gráfica das ações JHSF3. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal sobre análise técnica, IPO, bolsa de valores e assuntos adjacentes. Falando um pouquinho sobre JHSF3 na semana passada, que amargou um prejuízo semanal de 9,4% novamente, essas ações fecharam a R$ 7,52 no pregão de sexta-feira. Se formos comparar período contra período com relação a sexta-feira, dia 21 de agosto, no qual as ações JHSF3 haviam fechado a R$ 8,23, o prejuízo de fato na semana foi de 9,4%. E aí meus amigos, é hora de comprar? É hora de segurar ou é hora de vender? É isso que vamos tentar decifrar na nossa análise técnica e gráfica semanal de JHSF3. Bora para o vídeo, meus amigos do Milhão! JHSF3 no canal Milhão. Bem-vindos, meus amigos, ao nosso vídeo do dia 30 de agosto, que iremos fazer uma análise técnica e gráfica dessas ações de JHSF. Essas ações nos deram muitas alegrias num tempo recente, que foi exatamente essa perna de alto aqui, onde os preços partiram da casa dos R$ 3 e foram para a casa dos R$ 10, ou seja, multiplicou o patrimônio de muita gente por 3 de quem investia em JHSF. Mas os tempos são outros, meus amigos, e a gente vai fazer uma análise agora do caminho que o preço desta ação tem feito e que, é claro, nós vamos fazer algumas observações. Primeiramente, eu desenhei aqui na cor preta um canal terciário de baixa, fundamentado numa LTB superior, linha de tendência de baixa, que une topos descendentes. Então, os preços, desde meados do mês de julho, quando nós percebemos que houve um rompimento daquela LTA, linha de tendência de alta, os preços vêm se movimentando de forma oscilatória e descendente dentro deste canal de baixa. Até onde pode ir esse canal de baixa? Respondo para vocês em termos técnicos. O próximo suporte que JHSF3 tem pela frente é na casa dos R$ 6,81, lembrando que o papel fechou na sexta-feira passada a R$ 7,52, e depois, mais para baixo, ainda existe um outro suporte que eu desenhei com esta linha horizontal de cor vermelha na casa dos R$ 5,69. Possibilidades de inversão nesses pontos existe sim, mas vamos continuar analisando em termos técnicos agora o volume. Eu tenho o volume traçado na tela também na parte inferior do gráfico, e me chama a atenção positivamente porque eu tracei uma média móvel exponencial de 20 períodos, que representa um mês de negociação de JHSF3, das ações JHSF3 na Bolsa de Valores Brasileira. Percebam vocês que nos últimos 10 pregões, em sua maior parte, os pregões tiveram volume de interesse de acionistas maiores que a média móvel exponencial mensal, que é a de 20 períodos na cor preta que eu desenhei aqui. Então, isso configura uma possibilidade de divergência de alta, ou seja, está chegando próximo desse gráfico aqui se estabilizar lateralmente ou até mesmo inverter para cima no sentido da valorização. Então, oportunidades para swing trade nas ações JHSF3? Duas oportunidades eu vejo. Primeiramente, analisar os indicadores técnicos da ponta comprada e verificar se há a incidência de algum sinal antecipado de possibilidade de compra. Dois, operar vendido sempre que os preços de JHSF3 tocarem na LTB, que é essa linha superior na cor preta. Então, aí é gosto, é perfil de cada um dos investidores, mas possibilidades que eu verifico no momento para swing trade são essas em JHSF3. Vamos começar a fazer, então, análise técnica indo para a OBV para verificar se o meu discurso de fato é confirmado por algum indicador e o OBV e o momento são os meus prediletos para isso. Eu tenho o OBV na tela e desde que os preços de JHSF3 entraram nesse canal de baixo aqui, percebam vocês que o OBV não acompanhou o preço. Ele ficou e se manteve lateralizado durante todos esses pregões aqui. Isso é bastante interessante. Depois ele caiu levemente, agora ele começa a subir novamente. Será que pode ser o indicativo de inversão dos preços no sentido de valorização? Pode ser. Eu não afirmaria, porque assim, porque ainda o indicador obedece a sua linha de tendência de baixa. Vejam só. Enquanto a linha do indicador não quebrar de baixo para cima essa LTB, essa linha de tendência de baixa na cor preta que eu desenhei no indicador, não dá para se afirmar a respeito de possibilidade de inversão de preços no sentido de valorização em JHSF3. Paciência, então, meus amigos que estão posicionados. Vamos agora para Momentum. Tenho aqui Momentum na tela nas ações JHSF3 e ele está no canal de baixa, lateral e abaixo da linha do zero, ou seja, por enquanto ele não antecipa sinais de possibilidade de reversão de preço no sentido da valorização de JHSF3. Por ele, ainda tem espaço para mais queda nesta ação. Vamos para Índice de Força Relativa agora. IFR se encontra momentaneamente neutro na análise de JHSF3. Ele começou agora a querer inverter o movimento no sentido de força de compras, porém ele ainda aponta força de vendedores. Numa escala de 0 a 100 ele indica 39,7, ou seja, 40. Está plenamente neutro, mas indicando força de vendas, ou seja, acreditando que esse preço pode vir nos patamares de 6,81, que é o suporte próximo. Vamos agora para a MACD e na sequência estocástico. Tenho aqui MACD na tela do site investing.com, nesta última análise do mês de agosto das ações JHSF3. E o MACD não nos indica posicionamento antecipado de ordem de compra. Não manda sinal de compra por enquanto. Acredita pelas suas duas médias móveis apontadas para baixo. Ainda acredita sim na continuidade do movimento de baixa. Vamos para o estocástico agora. As duas linhas do estocástico estão localizadas na região de sobrevenda do papel. Isso não é tão ruim. A partir do momento que nós conseguimos observar que suas duas linhas apontem para cima no sentido de romper de baixo para cima o limiar de 20, que seria a indicação de um sinal de compra em JHSF3. Então tem que se esperar o rompimento de baixo para cima das duas linhas, preferencialmente a linha vermelha, que ela é atrasada com relação à linha azul. E aí sim será indicativo de uma ordem de compra representando a virada deste indicador para cima. Vejam só que isso pode ser coincidente com o rompimento desta LTB aqui deste canal de baixa na cor preta que eu desenhei nos preços de JHSF3. Então idealmente falando, tem que se observar um pivô de alta de rompimento aqui de quebra dessa tendência de baixa e amparado em pelo menos dois dos indicadores que eu mostrei para vocês. Vejam que todos os indicadores mostram que não há possibilidade de sinal de compra em JHSF3 para a semana que vem. Todo movimento de preço tem que ser confirmado por pelo menos dois indicadores. Nós vamos entrar na segurança e vamos entrar com stop loss, hein amigos? Vejam só que JHSF3 é um típico exemplo dos movimentos negativos de bolsa de valores. Todo mundo falava bem dessa ação, era um oba-oba geral, de repente rompeu a LTA. Vejam só que quem não saiu no rompimento da LTA está amargando prejuízo desde aqui da casa dos 10,50. O preço da ação já bateu em 7,50, é 25% de perda, hein amigos? Tudo bem que se a pessoa não realizou, a pessoa não tem o prejuízo. Mas vejam só que quem tinha ações a 10 reais e agora está a 7,50 começa a se preocupar, não é mesmo? 25% do patrimônio está engessado aguardando a inversão do movimento de preço. Mas bolsa de valores é assim, amigos. Renda variável. Como se educar na renda variável? Vou falar para vocês. Primeiro, análise técnica e gráfica. Segundo, stop loss em todas as operações. Não importa se você está comprado ou vendido no papel. Stop loss na veia, meus amigos do milhão. Curtiram esse vídeo? Então inscreva-se no canal, ativem o sininho, indiquem o canal para os seus amigos e postem nos comentários quais as pretensões de vocês com relação às ações de JHSF, JHSF Participações SA, JHSF3. Um abraço, amigos, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.